Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos FC25, a nova edição da famosa série de Electronic Arts, subindo edição com este novo nome de FC. E este ano não sei o que é que se passa, mas houve pouca lerida em relação a este novo jogo, mas já sabemos que todos os anos podemos contar com uma nova edição. Este ano uma das novidades é o modo Rush, que vem substituir a volta, portanto o novo modo 5x5, não tenho a certeza qual é a diferença. E como sempre, isto é um primeiro contacto, eu acabei de instalar o jogo, só mexendo os menus para tirar as músicas, obviamente por causa dos copyrights. Mas podem ver aqui como é que é o ambiente, por isso é que o jogo também está assim caladinho, faltam-lhe as músicas. Tem os mesmos modos, o modo carreira de Manager Ultimate, e novamente que é a Joia da Coroa. Eu vou fazer aqui um kick-off, eu não tenho a certeza se consigo jogar o modo Rush a partir daqui. Quick Matches, Coach, Clubs, Create... Ok, ele está ali dizendo os modos respondentes. Overseer... E o Deus caiu... Então, mas o novo mod Rush não está ainda aqui. Disponível, Coop, Clubs, Divisions... Ok, como sempre a gente tem que dar aqui umas voltas, mas isto obviamente para não perdermos aqui tempo para este vídeo. Vamos fazer o habitual kick-off. Eu não sei se é aqui que se mete ou não a download game plane do Online Squad, portanto ele está a fazer as estatísticas. Ok, avança. Siga. A gente quer fazer aqui um Classic Match. Ah, está aqui o modo Rush. Então vamos experimentar o modo Rush, porque é assim, o futebol 11 a gente já conhece isto há muitos anos. Vamos só aqui experimentar então um Rush. Qual é a diferença de ficar de um lado ou outro? Vamos jogar em casa. Boa Vista, Benfica. Então, mas devia ser a minha equipa, Benfica. Então vamos lá, Benfica contra... Claro, vamos fazer um Clássico. Olha lá, o Sporting está com o melhor estatísticas este ano que o Benfica. Vá-se lá saber porquê, não é? Mas já agora vamos jogar com os equipamentos principais. Então, este ano o Sporting não tem o Clássico verde e branco, só tem que ter aqui risco e as pretas. Está bem. Start Match. E pronto, isto é o futebol 5. É uma ênfase provavelmente ao futebol salão, ao futebol 5, como quiserem chamar. Provavelmente mais real. Porque o Volta... Ah, em Realvado. Ok. Isto é assim? Isto existe na vida real? Ou seja, isto nem é futebol salão, é futebol de Realvado para 5x5. Há fora de jogo? Ah, pronto. Primeiro arremate tinha canto. Oi? Nossa. Espera aí que eu tenho que descobrir qual é que é o arremate. Muito bem. Vai buscar. É assim? Assim? Primeiro arremate. Primeiro gol. O que é aquele maquiquinho ali aos saltos? Ha! Olha só. Pumba. Vai buscar. Mod Rush. Parece-me muito interessante. Porque é assim. Acho que o pessoal... O Mod Volta acabava por ser sempre... Mesmo com o FIFA Street, muito artificial. Ok? Era tipo... Jogadas e habilidades. Olha lá. Bora, 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 bora. Arranca. Como é que se corre? Isto não há fora de jogo, pai, não? Ah! É, pai. Nunca houve um futebol 5x5 com fora de jogo. Portanto, uma novidade nas regras. Ok. Interessante. Vai buscar. Bem. Assim está bem. Não sei qual é a dificuldade que eu estou. Não mexi. Está. Normal. Provavelmente. Bah. Umba. Gosto deste modo. Acho que este modo é fixe. Para treinar. Para ser diferente, não é? Assim, mais rápido. Mas há fora de jogo. Sai daí, pão. Foda-se assim não, meu. Espera aí. Bah. Assim também não. Ah, pá. Assim. Por se calhar tenho isto no amador. Como é que a gente faz isto? Game Settings. Dificuldade disto. É, pá. Isto. Isto tem tantas opções. Havia sempre aqui uma opção de, de meter. Será que não dá? Pá, isto está muito fácil, não é? Tire-lhe a bola com uma dificuldade. Simulation custom. Simulation custom. Está tudo a 50%. Tactical dynamic custom. Não percebo. Select sides. Se não, malta, azarinha. Era mesmo para vos mostrar, para vos mostrar, este modo de jogo. Mas, obviamente, eu não sei jogar FIFA. Isto é demasiado fácil. Mas pronto. 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 Ok. este modo é giro porque a física do relevado está cá mas numa escala muito pequenina fora de jogo como assim? ele estava atrás de mim olha a polícia olha a polícia eles vão buscar obviamente as gravações do público olha a polícia olha a polícia ok o Sporting não joga nada isto retiro o que eu digo visto que cada remato tem um golo fogo olha lá grande é golo do E-12 está bem força também estou a olhar para os gráficos está muito bonito em relação ao público escadeirinhas o que é que será que eles se basearam para fazer este modo de rush? isto nem é futebol 5 com um relevado então outra vez fora de jogo muito engraçado o que é que foi isso? vai 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 ah bom o que é este é um gajo que até tem medo ok bem posicionamento de guarda-redes então falta deixou-se seguir e olha o card para mim as regras disto devem ser mais sensíveis não? como é que se corre? ah pfff Valdemaria ah vai que é isso meu? então está fora de jogo oh então meu o que é que se passa a ter contigo? foi falta vamos lá opa pronto eu acho que estou com o botão errado isto não pode ser isto não é um remate isto é tudo 3 pontos não perde não perde não perde ok mas isto é amarelo por tudo e por nada caramba obrigado não valeis o Sanchez é o Sanchez não é? por favor bem ele tem uma bandeirinha na cabeça a dizer que está fora de jogo então tenho que prestar com atenção essas coisas boa 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 ah não passes a bola não isso é tudo é falta yellow card blue card ah é? olha olha as regras disto aplicadas vai para a rua aqui a 2 minutos mas qualquer falta é cartão e agora? deixa lá ver se eu consigo rematar opa fogo fogo e ele é o card mais outro está tudo na rua 2 para a rua assim? que raio de regras são estas? ah oh eu tenho medo vai buscar grande abá estamos tipo 2 para 5 2 para 4 está à frente neste caso não há mete o pé que já quando é que eles entram? quando é que eles entram? os jogadores levaram o cartão azul está lá em cima o tempo o Renato Sanchez 40 segundos o Coco está vamos os dois os dois não precisamos mais ninguém olha aí vai 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 buscar que raio de comemoração é esta? oh malta isto obviamente está no bod para aí baixo fácil está divertido venha os jogadores lá à frente para entrarem agora há um que já pode entrar ah pode entrar sem o árbitro dizer nada ok fiz está fora de jogo ok ele deixou seguir carrinho agora é assim bem quer dizer o gajo vai parar a bola e vai mandar para a rua bum eu até fiquei parvo com o carrinho que fiz vai para a rua gajo certeza vai levar amarelo não estou muito admirado mas pronto oi apá era para meter a bola mesmo ali no quentinho vamos tira 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 então quarta vai a bola burro então fora de jogo ele é que me passou a bola 50 segundos queria fazer assim umas jogadas assim mais giras o que é isto não vale bucha jantar é só de cabeça não é será que dá para aplicar essa regra vinga cante para acabar o tempo ah 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 então que raio bem o suporting passa-me as bolas todas não vale bujas não vale bujas dentro da área bum obrigado dá-me a bola toda isto também é exagero oi dá para mais um 5 segundos do fim não dá a boxe bum não vale bujas dentro da área vai acabar isto é que é a primeira parte suponho ah é winner ok mesmo a tempo para não ficar também um vídeo muito grande malta mod rush é isto parece-me ser bastante divertido e refrescante obviamente estou a jogar com o computador muito fácil pá os jogadores o Renato Sanches está muito aparecido o De Maria está mais ou menos bom é o jogo possível portanto eu não vou fazer review este ano do FIFA 25 mas pretendo fazer mais um outro jogo digam nos comentários se pretendem que eu mostre mais alguma componente se calhar fazer mais um vídeo do jogo de 11 para 11 pá não vou fazer vídeos pack opening aquelas coisas todas que se costuma ver mas é só para ter aqui também no canal o registro da edição deste ano este é o modo novo acho que era o mais interessante de mostrar mas já sabem digam nos comentários o que é que vocês acharam deste modo rush se tiverem curiosidade espero ser uma mistura de futebol 5 futebol 11 futebol a sério com regras bastante parecidas com o futebol 5 cartões azuis jogadores que vão para a rua temporariamente e pá pelo menos deixaram-se dos truques infantis daqueles que a gente se fartava passado um bocadinho da falta de realismo que tinha ao jogo este é um vídeo de FIFA 25 obrigado por assistirem não se esqueçam de deixarem o like para apoiar este vídeo e vemos no próximo grande abraço vem 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 Amém.